E aí pessoal, tudo bem com vocês, Broto Batista, hoje eu tô aqui pessoal na SAP Galeria aqui do Cajaú. Pessoal, pra quem não sabe, aqui tem uma loja aqui chamada Torre Emi Modos, que é especializada em modos aqui. Então se você quiser vir aqui na loja, você pode vir aqui, vai encontrar várias peças de roupa, vale a pena. Lembrando a vocês pessoal, que a Torre Emi Modos trabalhando aqui tem ótimos preços, pra todos os gostos, e ótima qualidade. Aqui vai encontrar qualidade legal. Não sei se alguma coisa chamou a atenção, você pode pegar o WhatsApp, tá aqui em cima, e entrar em contato com a gente. E também tem o endereço aqui embaixo também do vídeo, você pode entrar em contato com a gente. Então você fica com essas imagens aí, e agora acho que eu vou usar um vestido ali. Falou, tchau, tchau. É isso. Agora ficou legal.